Isso, Romanos 8, 37 Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim, ó Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vinda, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura Nos separará do amor de que está em Cristo Jesus, nosso Senhor No 37 vai dizer assim, ó Eu li o 38 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Por que que eu inverti? Depois eu falo pra você, por que que eu inverti aí? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Amém Aqui vai dizer assim Essa história, essa carta, esses versos são ditos por Paulo, apóstolo Paulo Indireçado às igrejas O povo sofre por abrir o coração e receber o Evangelho A igreja começa já com um passo bem adiantado Ela já está fortificada Mas começa a acontecer algo sobre a igreja Perseguições Controversas Desentendimento Império Romano Lutando pra acabar com isso E aumenta muito a iniquidade Dentro da igreja Alguns se corrompem Outros simplesmente param Uma igreja atual Vamos dizer assim Mas que naquela época era muito mais combativa Por causa da opressão Hoje já Pelo menos aqui no nosso país brasileiro Temos mais liberdade Apesar de que ainda existe alguma coisa ao contrário Mas E tendo em vista daquele tempo Tem muita diferença Meu Deus como tem Lá o povo Era muito mais perseguido A igreja começa a surgir A igreja começa A expandir A nascer O Evangelho crescendo Consideravelmente Através de um trabalho muito bem feito de Paulo E alguns companheiros como Áquila Como Priscila E os demais como Pedro Enfim Então Houve-se uma expansão E foi uma flechada Naqueles que viviam De imagem Ídolos Cultos De ocultismo Enfim E o império A política Que começa agora A ter os seus primeiros passos A corrupção A corromper as pessoas Para que elas desacreditem Com ameaças Perseguições Caçando cristão Como se fosse uma caça É o início Da igreja É o início De uma congregação Não estou dizendo Templo Congregação Pessoas Ajuntadas Entenda bem É o início Da igreja Física E com isso Paulo Preocupado Ele diz Algumas coisas No 36 Já vem a confirmação De que nós estamos dizendo Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matadouro O que significa isso? Não importa o que fizerem O que forem fazer Não importa o que tem Na cabeça O que eles querem fazer O que desejam fazer Nós somos como ovelhas Para o matadouro Ou nós estamos em Cristo Ou nós estamos fora Ou nós o amamos E entregamos a nossa vida a ele Ou a gente fica do outro lado São dois caminhos Ou eu vou seguir Cristo Ou eu saio dele Mas em todas estas coisas Paulo dizia Nós já somos mais do que vencedores Aí inclui aqui na minha vida Nesta situação Na vida de Paulo Aliás Por bem dizer Em todas estas coisas Nós somos mais do que vencedores Ou seja Tanto faz Tanto faz Perder ou ganhar Estar vivo ou morto Conseguir congregar ou não Se estão entrando ou saindo Se tem uma opressão Se tem uma perseguição Ou se algo está acontecendo Sobre a minha vida Tanto faz Em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Paulo trata de graça Aqui Paulo trata De graça de Cristo Evangelho Trata de espiritual Somos mais do que vencedores Ele quer dizer Espiritualmente falando Porque Cristo Já morto Crucificado Ressuscitado Não é isso? Já tem feito A ascensão Já está com Deus Pai Todo-Poderoso Ou seja Venceu a morte Ele venceu os homens maus Venceu o diabo Venceu a mentira Venceu a inveja Venceu os ciúmes Carnalidade Eu entendo que Toda aquela culpa Que tinha em nós Por estar agora Sofrendo o peso Da morte de cruz Já foi levado de mim Antes mesmo De nós estarmos aqui Jesus Cristo Já nos perdoou É claro E já livrou Com Ele Toda a nossa culpa Por isso A palavra diz Esse versículo Em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou Quando usamos Esse texto Sem o contexto Passamos Para o material E esse significado Desse pequeno texto É Espiritual Mas agora No próximo 38 Vem tratado Material Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Material Nem o por vir Material Mais material Mais material ainda Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Nem a morte E nem a vida O que tem na vida? Material Materialidade Nesse nem a vida Significa o que? O teu sofrimento A tua angústia A tua preocupação O teu desemprego O teu problema financeiro O teu problema com a família A tua necessidade material O teu desemprego A tua enfermidade A tua desavença Dentro de casa Então Paulo Nesse texto Ele usa No contexto todo O espiritual E o material Há poucos dias atrás Nós usamos Uma palavra aqui Dizendo que A vida espiritual Ela é ligada Na material Uma depende da outra Tem muitos que não defendem isso Eu defendo claramente Claro que defendo Se eu não tenho comunhão Com as pessoas Se eu vivo Dissolutamente Como que eu dou testemunho Espiritual Uma está ligada na outra Irmão Irmã Todos nós Temos dificuldade Todos nós Temos desafios Sorrimos Constantemente Há uma necessidade Da minha alegria Para que pessoas Possam ver Na minha face Um sorriso De alegria Mas será que o coração Está verdadeiro? Quem conhece O meu coração E o teu É só Deus A terra que ninguém Pisa Só Deus É muito fácil É muito simples Nós julgar alguém Simplesmente Pela aparência Ouvimos assim Não podemos julgar o livro Somente pela capa Hoje a palavra Veio tratar conosco Que nem tudo Que reluz É ouro Nem tudo Que olhamos É uma verdade Nem tudo Que nós Observamos Fala claramente O que tem no coração Tanto para o bem Quanto para o mal Mas nenhuma Dessas coisas Que chega até nós Nenhuma Desses Dificuldades Desses compromissos Financeiros Que nós nos assustamos Quando deparamos Com ele Pode nos tirar Da presença de Deus Antes da oração Nós falamos isso Sobre a intimidade Que Davi tem com Deus Sabendo que rodeavam Para matar Para tirar a tua vida Que ele tinha uma guerra A enfrentar Que o povo procurava ele Para comer a carne dele Se escondia em caverna Sofria Era constantemente Ameaçado de morte Tomar o reino dele O próprio filho E o que Davi Fazia claro Em exibir Em mostrar E declarar A confiança Em Deus E Paulo Vem ser lá Hoje No versículo 38 De aos Romanos 8 Esse mesmo compromisso Que Davi Tinha com Deus De confiar Acreditar Anelar Rogar Pedir Implorar Intimidade Aliança Relacionamento Paulo agora Vem selar Isso para nós Será que eu e você Tem condição De selar Essa confiança Irmãos Ou será que nós Olhamos Você pode olhar Para o teu problema E falar Não tem jeito Não tem solução Nós que falamos Da palavra Muitos que estão Em fora Que anuncia A palavra Às vezes Equivocamos Sem o Espírito Santo Equivocamos Grandemente Em dizer Que nós estamos Cheios Que nós estamos Não Todos nós Somos vazios Todos nós Estamos despreparados É o que Deus Prepara Para nós Enfrentar É para que nós Possamos aprender O que é De fato E de verdade Um relacionamento Com Deus Será que nós Temos de fato E de verdade Um relacionamento Sincero Com Deus Eu imagino Dentro de casa A todo instante Eu falando para minha esposa Será que eu te amo mesmo? Será que eu gosto de você? Será que eu posso confiar em você? Ah, mas você prometeu Faz 20 anos Que vai morrer do meu lado Não sei não Não acredito não Passa mais meia hora Você gosta de mim mesmo? Você está comigo, senhor? Está comigo, Ana? Tem certeza? Passa mais dois dias Apareceu um probleminha Ó, eu estou com Estou com um pouquinho de dinheiro Você vai continuar comigo? Com pouco de dinheiro? Você tem certeza? Você tem certeza Que é de que você quer? Ah, eu estou quase desistindo Porque, meu Deus É muita conta Ó, você Mais as duas meninas Mais o mais velho Mais duas criancinhas O cachorrinho O passarinho O gatinho Deus me livre Não, eu vou pegar Minha malinha Está entendendo a palavra? A alusão Da nossa vida Às vezes No relacionamento Para com Deus Porque isso é Mais ou menos relacionado A um casamento Ah, Deus Hoje eu não posso não Mais essa agora Mais essa para mim Ah, não dá Não tem condição Não tem jeito E como que eu venho Numa igreja Declarar o meu amor Por Deus Estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos separará A tua aliança Aonde foi a tua confiança Que até ontem Estava cem por hora A mil por hora Será que de fato E de verdade Nós estamos sendo verdadeiros? Será que de fato E de verdade Existe essa aliança Esse casamento? Será que de fato E de verdade Nós aceitamos? E olha que não tem Ninguém tentando matar nós Não tem ninguém Perseguindo nós Por causa da igreja Não tem ninguém Tentando tirar você Da graça de Cristo Porque Não aceita o evangelho Não tem ninguém Batendo na tua porta Para levar tua bíblia embora Não tem ninguém Batendo na porta Da minha casa Você para de ser crente Senão eu vou tirar tua vida Olha que não Não está nem passando por isso Sabe o que é isso? Para mim Para você Relacionamento superficial É o que não pode ter Num cristão E nós pagamos Um preço tão alto Por isso Sabe o que é isso irmão? A palavra Nos constrangendo Para de fato De verdade Nós vivermos Um relacionamento Sincero com Deus Problema Vai ter a vida toda Dificuldade Vai ter a vida toda Mas gritar Para a igreja Um monte de benção Faz encher de gente Na live Trezentas Quatrocentas Dizentos e cinquenta A igreja lotada E o homem pregando Falando um monte de benção A igreja Tudo no Como o Tiago fala No lia, lia, lia Aquele monte de gente Manifestando Um pisando em cima do outro Mas quando saí lá fora Aconteceu algo Um acidente Alguma coisa Um filho teu Se acidentou Acordou o dedinho Senhor Tem misericórdia Estava tudo bem Mas essa na minha vida Mulher do céu Um furinho no dedo Já virou um problemão Para tua vida Não é assim? Hoje a palavra Veio tratar com nós De alma De relacionamento De relacionamento De verdade Sem falsidade Com Deus Ser sincero Sincera Aceitar o que Deus Quer para nós Aceitar o veredito De Deus Na tua vida Aceitar a vontade De Deus Na minha vida E na tua Encarar os fatos Da verdade É isso que Deus Quer para a minha vida Amém Eu vou continuar Amando ele Ah desencadeou Um problemão Ali para mim Mas vou continuar Sendo crente Eu vou continuar Porque eu tenho certeza O mesmo Deus Que permitiu Eu entrar nisso Ele vai permitir Que eu vou até o fim Honrando o nome dele E no final Senhor Eu sou grato a ti Porque tu preparaste Um problemão Para mim Abriu um problemão Na minha casa Uma tempestade Mas tu preparou Que eu enfrentei ela Eu fiquei como colona A enfermidade Não me matou O vento Não me levou embora A tristeza Não abateu O meu coração O peso Não foi tão pesado Assim Porque minha cruz Tu ajudou A carregar Tu abriu a porta Quando eu precisei Quando não tinha mais saída A porta se abriu Para mim Então Senhor Eu digo De coração Eu vou continuar Te amando Porque eu sou mais do que vencedor Por aquele que me amou Eu estou mais vencedora Por aquele que me amou Porque nem a morte Nem a vida Nenhum demônio Me tirará Da tua presença Porque eu confio em ti Senhor Declara aí agora Para Deus Declara para Ele Ele quer ouvir O que você tem Para falar para Ele Glória a Deus Eu vou começar Comigo aqui Senhor Pela vida Ou pela morte Eu vou continuar aqui Eu sei que a minha prova Está difícil Está amarga Está difícil É perseguição Mentira Inveja Fofoca Não tem problema Eu vou continuar firme Na tua presença Porque nem a morte Nem a profundidade Nem a vida Nenhuma potestade Me tirará Da tua presença Depois De passar por tudo isso A garantia Sabe qual é? A vitória Por isso que nós divertemos aqui Depois que eu passar por tudo isso Passei pela vida Passei pela morte Passei pelos anjos e principados Passei pela potestade Pelo presente Pelo por vir Hoje eu vivo presente Passei pela altura Pela profundidade Passei por qualquer outra criatura E nenhuma delas Me separou do amor de Cristo Sabe por quê? Em todas estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Não é enfermidade Que tira nós da graça de Cristo Não é angústia Que tira nós da graça de Cristo Não é a perturbação Que tira nós da graça de Cristo Não é a depressão que tira nós da graça de Cristo Não é Nós temos que aprender a separar as coisas Nós precisamos aprender A separar Aquilo que não edifica Graça de Cristo Graça de Cristo O que te deu a vida O que te deu a vida O que mudou a tua história A graça de Cristo A graça de Cristo Essa tem que estar no meu coração A vida toda E eu só consigo isso Eu só consigo resolver isso O problema da vida Como a graça de Cristo Se eu for obediente A palavra O mais principal É estar íntimo de Deus E confiando nele Porque não adianta nada Dizer Sou crente Estou na igreja Falo em língua Prego Oro Testemunho Toco Falo tantas outras coisas Mas não tenho Cristo no coração Tempo perdido Faltou confiança Não tem coragem Faltou confiança em Deus Não tem fé Faltou confiança em Deus Não tem porta aberta Faltou confiança em Deus Não tem a graça de Cristo Faltou confiança em Deus O amor vai embora Faltou confiança de Deus Não tem fé Para vencer o diabo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Paulo dizia assim A tua graça Me basta É exatamente isso Sem ela Que é graça Favor e merecido Do Senhor Jesus Para conosco Como entendo isso Olhe para a cruz Só olhar para ela Antes de mim você existir Deu a vida Por nós Antes de eu e você estar aqui Formou tudo Para que nós estivéssemos aqui hoje Sem culpa Sem peso Predestinados a salvação Vale a pena Continuar servindo A tua graça Me basta Essa é a palavra Deus seja louvado Amém